Olá pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte, muita gente tem o controle do Xbox One ou One X ou One S e tem essa polêmica sobre as pilhas do controle, né? Que quando elas descarregam, tem um incômodo de você ter que tirar as pilhas e fazer a substituição. Muita gente também não sabe que existe a bateria recarregável para esse modelo de controle, que seria a Charge Play Kit, que é o kitzinho que acompanha um cabo de dois metros e a bateria recarregável do controle. Pessoal, essa bateria, muita gente vê as fotos, às vezes na imagem não sabe como é a utilização dessa bateria, é o seguinte, você vai fazer do mesmo jeito, muitas pessoas sabem, outras não, essa é mais para quem não conhece as baterias, né? Você vai remover as pilhas do seu controle. Cai, não deixa assim mesmo. Como eu disse, ela acompanha um cabo de dois metros, cabo USB de dois metros e a bateria. A bateria, você vai prestar atenção ali, onde está aqueles conectores ali e vai direcionar a bateria na mesma posição e colocar, e voltar a colocar a tampa do controle. Pronto, pessoal. Está instalado. E quando o controle descarregar, é só você conectar o cabo USB e jogar enquanto a bateria volta a ser carregada, ok, pessoal? Esse foi um vídeo mais informativo mesmo, para quem não conhece a bateria recarregável. Por hoje é só, pessoal. Valeu, até uma próxima. Fui. 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 Fui.